Música Baixa outra vez Esperanças no meu coração Pois já vai terminar Enfim Volta ao jardim Com certeza que devo chorar Pois eu sei que não queres voltar Parabéns Pode encher as rosas Mas que bobagem as rosas não farão Simplesmente as rosas e estalão O perfume que roubo vão pedir Seria assim Para ver os meus olhos Meus sonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Música Baixa outra vez Esperanças no meu coração Pois já vai Terminando E verão Enfim Ponto ao jardim Com certeza que devo chorar Pois eu sei que não queres voltar Para mim Que lixo Minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas e estalão O perfume Que robo vão pedir Perdi 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 Os meus olhos Tris sonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim, por fim, por fim, por fim, por fim.